Nem foi inaugurado o novo trecho do Anel Viário de Limeira e alguns problemas preocupam e nós estamos aqui para alertar principalmente as autoridades, talvez a ansiedade de dizer que o problema foi resolvido, de entregar a obra à população, mas tem problemas sérios que podem provocar acidentes nesse novo trecho do Anel Viário. O René Soares já está comigo para comentar esse assunto. Tudo bem, René? Boa tarde. Boa tarde, Gardinale. Boa tarde, telespectador. Um bom final de tarde aí para vocês. Nós estamos aqui para discutir as necessidades, os problemas na cidade e indicar a solução para todos esses problemas que nós enfrentamos. O René, deixar claro, a nossa preocupação é com a cidade. Tem gente que pode falar, mas o Gardinale, o René, o trecho foi inaugurado, vocês já querem colocar defeito? Não somos nós que queremos colocar defeito. O novo trecho do Anel Viário já está com defeito, não é, René? Nós estamos aqui, Gardinale, para a gente comentar as necessidades das vias públicas aí, nesse caso aí, e salvar vidas. Nós não estamos querendo apontar os defeitos. Nós estamos querendo, sim, evitar que o cidadão, que os veículos, que os limerenses acabem se acidentando aí nesses locais e aí, então, criar um maior problema e um problema insolúvel para a família, que é a perda de um ente querido, de um pai de família, do sustento de uma casa. Então, René, vamos saber como está agora o Anel Viário de Limeira. São 5h37 e o Tony Castro está no Anel Viário. Nesse trecho que nem foi inaugurado ainda e já apresenta uma série de problemas. Olha o Tony. Ô, Tony, está ao vivo com a gente aí, Tony? São 5h37, Tony. O que é isso que você tem na mão aí, Tony? Boa tarde. Boa tarde, Gardinale. Boa tarde, René Soares de Sul, do trecho do Anel Viário de Limeira. Estamos ao vivo. E olha só, aqui é um pedaço de asfalto, Gardinale. Estamos nesse trecho polêmico, já que aqui, em Gardinale, tem uma curva que logo vai ganhar o apelido, hein? Eu vou pegar aqui o nosso equipamento para mostrar essa curva e eu já vou te adiantando e parece uma verdadeira curva da morte em cima do córrego, Gardinale. Ô, Tony, mas eu quero saber o seguinte. Antes de falar da curva, esse pedaço que você pegou aí de asfalto já é do novo trecho do Anel Viário? Já está despedaçando aí? Olha só, essas muretas aqui de contenção, Gardinale. Para quem vai seguindo em direção a Anguera, aqui na Nel Viário, o próximo Automec, Gardinale. Aqui já está despedaçando o Gardinale. Eu não consigo, e nem choveu, já tem pedaço de asfalto despedaçando o Gardinale. Eu peguei um pedacinho para você ver. Olha, e é o trecho, até vou pedir para corrigir aqui, por favor, que ainda nem foi inaugurado, porque os carros não estão passando ainda aí, né, Tony? Não foi aberto ainda, né? Estou chegando aqui no meio da pira, estou chegando aqui para você ver que não foi inaugurado ainda esse trecho, e tem uma curva aqui que é impressionante, porque se for reto, ou bate nas muretes e cai dentro do córrego, ou vai se perder a curva e invadir outra pista. Realmente aqui, com certeza, será um trecho perigosíssimo aqui do Anel Viário, Gardinale. Olha, é o trecho que ainda nem foi inaugurado. Ô, Tony, eu queria que você chegasse ali perto daquele, dessas muretas amarelas, para você mostrar para mim, para você mostrar para o Renê, o que é que foi feito aí. Eu quero saber o que tem aí na parte de baixo. Vai, chega perto das muretas aí, vamos ver. E aí, o negócio está meio feio ali, Renê. O negócio está muito bonito, não, para a inauguração de uma obra, não é? O que você acha, Renê? É, Gardinale. Infelizmente, a necessidade de galerias de águas pluviais aí, nesse trecho, elas não foram executadas. E, como elas não foram executadas, a água pluvial, assim que começar as chuvas, vão incidir sobre esse local aí, e vai começar, simplesmente, a desmoronar todo esse trecho aí, e vai engolir a pista. A pista vai ser engolida por esse, por essa Vossoroca, que é chamada, comumente chamada Vossoroca. A Vossoroca... Qual é o nome aí, Renê? Como é que chama? Chama-se Vossoroca, que é... Vossoroca? É. É um motivo onde as águas movimentam em cima da terra e vão criando seguidos buracos, e então vão... E esse buraco, ele não para de crescer. Sempre que chover, esse buraco aumenta, e ele vai invadir, invariavelmente, ele vai invadir a pista e vai engolir a pista aí. Você vai ver, se inaugurar desse jeito, vamos ter grandes problemas e dificuldades nessa área aí. Ô, Tony, vai caminhando ali, Tony, mostra pra gente, então, tem esse bloqueio amarelo, então o carro vai passar por onde você está caminhando aí, né? Agora chega aí, tem que desviar para a esquerda, no caso, do motorista, é isso? Verdade, Gardinari, esse desvio é impressionante, porque existe um estreitamento de pista, Gardinari. A pista fica mais estreita, e o motorista se prepara com a mureta, à sua direita, e à esquerda, no estreitamento de pista, o que ele vai encontrar? Olha só, a pista contrária. O motorista se prepara aqui, fatalmente, vai ter uma colisão muito causada aí, com os carros que vêm no outro sentido, Gardinari. Agora, Tony, eu peço que você mostre pra gente, então, o exato local da ponte, né, onde tem essas muretas amarelas, pra que o René possa nos explicar o seguinte. Porque aí a alegação da Prefeitura é que não tinha como, não tinha dinheiro pra fazer a ponte do outro lado, então, que tiveram que fazer esse desvio, porque chega ali, não tem ponte. Pergunta a você, René, numa situação como essa, o que é que deveria ter sido feito? Nada, do jeito que tá, ou alguma outra alternativa à ponte? Qual a solução, chegando aí nesse local, e tem esse buracão aí, como é que faz? Olha, Gardinari, você vai me desculpar, mas quatro ou cinco aduelas de concreto aí, a duela custa cinco mil reais cada uma, dez mil reais cada uma dessa daí, resolveria parcialmente esse estreitamento aí, e a pista continuaria por cima dela. Nós já fizemos essa... Você faria a ponte, então, pra fazer a duela? Eu, com certeza. Daria pra fazer a ponte? Tem que fazer a ponte. Com o recurso próprio da Prefeitura? Com o recurso próprio da Prefeitura, com a duela de concreto, fácil execução, rápido, de baixo custo, e a Prefeitura não gastaria cem mil reais aí, cento e cinquenta mil reais. Você tá falando, não é achismo, você tá falando como engenheiro... Não, tô falando... E de obras que você já realizou, inclusive. Com conhecimento. Tô falando com conhecimento, e você, com pouco dinheiro, com pouco recurso, você consegue dar uma finalidade aí, porque você vai conseguir salvar uma, duas, três... Quantas vidas vão se perder aí, nesse problema de trânsito aí, nesse problema estrutural? Com certeza vai ter gente que vai bater nesses blocos de concreto, com certeza vão ter veículos que vão atravessar a pista pro lado de lá, e vão bater frontalmente com outro veículo. Não podemos deixar que isso aconteça, e que aconteça mortes de limerenses nesse trecho aí. Com cento e cinquenta mil reais, resolve esse problema aí. Não é dinheiro pra quem tem um orçamento de setecentos milhões de reais. Cento e cinquenta mil reais não é dinheiro que impeça... A pasta da Secretaria de Obras teria esta verba, teria como direcionar essa verba pra fazer, então, essa ponte aí? Teria... Teria como fazer? Teria como fazer, com certeza. Ô, Tony, mostra pra gente aí. O buraco é muito fundo aí, Tony? Se cair um carro aí, será que o estrago vai ser grande? Como é que é? Dá uma olhada nesse buracão pra gente aí, vamos ver. Olha só, Gardinari, quem vem no sentido do centro, aqui no sentido Anhanguera, tem esse desnível, né? Que a gente vai percebendo aqui, onde tem a ponte, o que... Em dia de chuva forte, sei lá o que vai acontecer. Provavelmente aqui é um alarcamento terrível, e o veículo que cair aqui dentro vai se deparar com muito lixo. Olha só, tem muita terra, muito mato, e aqui, tá desbarrancando tudo aqui onde eu tô, onde passa o córrego, e olha só, o veículo que cair aqui, com esse lixo todo aí, pode até entupir aqui a vazão. Tá feio aí, tá feio. E realmente, quem sofrer um acidente aqui, a gente percebe que, inclusive, não tem iluminação aqui nesse lado da pista, é um local que vai se tornar, né, um local aí realmente, um local de terror, já que é um local escuro, e o córrego tá desse jeito aí, olha só quanto lixo, Bravinale! O negócio tá feio aí, são 5h45, estamos ao vivo nesta tarde de sexta-feira, uma tarde de calor, né, Tony? Tá calor aí, Tony? Muito calor aqui em Limeira, estamos ao vivo mostrando esse trecho do Anel Viário, que ainda não foi inaugurado, e que tem esse estreitamento de pista aqui, que vem na curva, né, onde deveria ter a ponte, na verdade, é um rebaixamento aqui, neste local do Anel Viário, tá muito calor, né, e a gente espera aí que tragédias não aconteçam aqui, nesse trecho do Anel Viário, que não foi inaugurado, Bravinale, olha só! Ô, Tony, aí o Renê Soares tá falando, se, eu vou fazer uma pergunta pra você, de fácil, resposta, pra o telespectador entender, se um veículo passar por esses blocos de concreto e cair no córrego aí, o córrego tem quantos metros de profundidade num dia de chuva que vai estar coberto de água? Quantos metros de profundidade? Mais ou menos aí, quanto é que dá? Se o veículo ultrapassar essa barreira, cair lá dentro do córrego, olha, eu calculo aqui que tem pelo menos cinco a seis metros de profundidade, o que provocaria aí uma tragédia se uma família, algum motorista aí, algum carro cair aqui nesse buracão que está desbarrancando, olha só, está desbarrancando tudo, são cinco, seis metros de buraco e lixo aqui pra se o veículo cair aqui dentro, Renê. infelizmente, a família ia ficar com o veículo coberto de água aí, seria impossível o resgate, o salvamento dessas pessoas num dia de chuva, num dia escuro, de frio e chuva aí, a família toda ia se perder nesse trânsito e nesse local meu Deus do céu, isso é muito grave, ô Tony, eu vou pedir pra você atravessar, lógico, pelo trecho que foi pavimentado e até o outro lado, vamos ver do outro lado ali, gostaria que você caminhasse, estamos ao vivo, são cinco e quarenta e sete, a TV Mix prestando serviço para a Limeira em busca de soluções para os problemas da cidade e não adianta, a população tem que saber, ah, inaugurou, está pronto, está bonito, não está pronto e não está bonito e pior, está perigoso, né, tem um trecho ali, vamos ver, Tony está caminhando ali ao vivo até o outro lado para a gente mostrar do outro lado ali, eu não sei, eu estou observando ali, ô Renê, parece que vários pontos de erosão ali, isso significa alguma coisa ou não tem nada a ver porque está longe da pista ali, é cisma minha, o que que, esses pontos de erosão ali que está, que a gente vê a terra caindo ali, o que que significa? Note aí que não existe a galeria de água pluvial para coletar essa água que está descendo da pista, então a água vai erudir esse barranco, vai criar vossoroca e nós vamos acabar perdendo todo esse dinheiro que foi investido, essa verba que foi investida nessa obra. Do outro lado, nós também estamos vendo uma obra inacabada, não fizeram o recolocamento do barranco, não fizeram a recontenção desse barranco, novamente vai com as chuvas, o córrego vai bater nesse barranco de terra e vai derrubar toda essa obra aí e a cidade de Limeira infelizmente vai acabar perdendo os recursos que foram investidos nessa obra aí até hoje. Você pode participar conosco aqui no 34044010, dando a sua opinião também, você que passa pelo anel viário, o que nós estamos apontando, qual é a minha preocupação aqui? É de mostrar que o que está sendo apresentado para a cidade como uma solução, como algo acabado, é uma maquiagem, eu estou vendo ali uma maquiagem, porque até a parte da mureta amarela, parece que está tudo bonitinho, o pavimento está bonito, agora dali para diante a gente vê tudo arrebentado, então parece uma maquiagem, fizeram uma máscara ali para não mostrar a situação do outro lado, como o René está apontando ali, deste perigo eminente de erosão. Ô Tony, onde que você pegou aquele pedaço do asfalto do anel viário aí? Tem algum local específico onde essa erosão é mais aparente aí, Tony? Olha, vou chegar aqui, estou chegando aqui com a imagem para você ver onde que eu peguei, olha aqui, tem pedaços aqui de asfalto, sobras, né? Olha aí, Ah, dá para ver os pedaços aí. Vou pegar aqui para você ver, a tirada. Até a mureta está arrebentada ali, René? Já está arrebentada. Infelizmente, o risco de vida nessa obra está muito intenso, nós temos que alertar aí a administração por gentileza, por favor, para que nós poupemos as vidas dos limerenses que vão passar por aí, dos trabalhadores que vão de manhã, antes do dia clarear, ao anoitecer. Olha lá, René, olha lá. Olha, infelizmente, Bernalho, está... Quer dizer, isso é o trecho do asfalto, só que é o trecho do asfalto, René, que está do lado de dentro. Exato. Não é? Mas é a continuidade do asfalto ali, olha lá. Olha isso aí, René. O que é isso aí? Não fizeram uma contenção, esse é um pedaço do asfalto que deveria estar aí trabalhado, contido com galerias e águas pluviais, com o córrego retificado, isso seria uma forma melhor de ser entregue a essa obra e que, aparentemente, essa obra não está pronta. Ela deve ainda sofrer intervenções aí do município para que não aconteça de morrer famílias aí inteiras nesse local. Ô, Tony, eu queria que você olhasse para trás e olhe a inclinação, mais lá em frente do posto de gasolina, a inclinação que está aquele talude. É uma inclinação muito forte, uma inclinação fora dos padrões normais. Eu já estive analisando essa obra, eu já apontei essa dificuldade da obra com aquele barranco. Naquela inclinação, no aterro com o solo sem nenhuma proteção, em frente ao posto de gasolina, também vão sofrer as erosões e vão criar ali vossorocas que vão engolir também esse trecho do anel viário. Infelizmente, é uma obra problemática do início da rotatória até o final em frente às concessionárias de veículos. É o Tony Castro ao vivo às 5h52. Ao vivo nesta sexta-feira, anel viário, o trecho que ainda não foi inaugurado. E nós estamos mostrando aqui a realidade, porque a nós não interessa esconder, maquiar, é a realidade ao vivo às 5h52. Você está vendo a situação. Estamos apontando as soluções aqui. O que é que deveria ser feito para evitar problemas futuros aí, não é, Renê? Ô, Tony, olha aí, em cima da lombada, tem uma lombada aí, perto de onde você está. Em cima da lombada tem uma placa de 70 km por hora. Como que pode ser uma via expressa de velocidade de 70 km por hora e conter lombadas? As lombadas foram proibidas há muito tempo. Olha aqui, eu vou mostrar uma placa que é logo aqui onde eu estou. Tem uma placa aqui dizendo que os veículos que seguem sentido o centro de Limeira, né? Saindo da lombada, sentido o anel de ar, sentido o centro, ele encontra essa placa de 70 km por hora. E aqui, uma coisa que eu reparei também, Renê, é que aqui o desnível é impressionante, porque o assalto aqui tem uma certa altura, chega ali na curva, ele tem um desnível para a esquerda, que automaticamente joga o veículo, vai fazer com que o veículo, a gravidade vai jogar o veículo te encontra a outra pista, te encontra os carros que vêm na outra pista. Ele vai ser arremessado, ele vai ser arremessado ao contra-fluxo. é uma inclinação negativa para uma curva, e isso daí vai agravar mais as dificuldades do motorista passar em dias de chuva, em dias que não tiver muito movimento, e uma pista de velocidade de 70 km por hora, uma pista expressa urbana, isso não pode acontecer, nós não podemos deixar, infelizmente, temos que alertar a administração, esse alerta, quero deixar claro aqui, nós vamos fazendo um alerta para a administração, para salvar as vidas que estão correndo perigo aí, então, nós não estamos criticando aí a administração de jeito nenhum, estamos simplesmente indicando... E apontando a solução, uma obra viária, importante para o município, enquanto os veículos passam por lá diariamente, né Renê? E apontando a solução, é possível fazer a ponte? É possível. A Secretaria Municipal de Obras tem dinheiro para isso no orçamento? Tem dinheiro para isso. Existe viabilidade para a construção? Lá existe. Então, está tudo sendo apontado, né? Agora, por qual motivo foi optada pela solução mais cômoda, pela solução mais simples, de apenas inaugurar esse trecho aí, sem os ajustes necessários? Então, esse é o alerta que nós estamos fazendo. Me chama a atenção essa lombada e eu queria entender, a lombada não é proibida, não existe legislação que proíbe a colocação de lombadas? Por que que esta foi colocada aí, Renê? É, eu acredito que ela foi colocada aí somente para o período das obras, né? Para que os veículos... Será? Eu acredito que sim, porque... Então, tem que alguém ir lá com a marreta lá e tirar a lombada fora? É, hoje tem que tirar a lombada, colocar lombadas educativas, lombadas eletrônicas, controladores de velocidade e fazer uma campanha para que a pessoa tenha cuidado ao trafegar pelo anel viário, tenha cuidado para trafegar no perímetro urbano, essa é uma via expressa. Então, o que que nós temos que fazer são um conjunto de ações para que nós possamos... Então, você vem a 70 km por hora e, de repente, você tem uma lombada que você diminui a velocidade do seu carro a 10 km, 15 km por hora, o que que vai acontecer, Gardinale? Com uma pessoa que está desavisada trafegando atrás de você. Com certeza, vai ter colisões traseiras porque aí é um lugar de tráfico intenso de alta velocidade. Ah, ambulância passando em alta velocidade e ela vai ter que diminuir a velocidade aí e você, no período noturno, desavisadamente vai colidir. Então, pela lei, não pode ter lombada? Pela lei, via expressa, não deve ter lombada. A delviera é via expressa. Não tem iluminação, Gabinale! Ah, ilumina luz, não tem também? Não tem iluminação aqui nesse lado vazio. Já está escurecendo, o sol está se pondo. Não tem iluminação nenhuma, realmente vai ser um trecho meio escuro. E o interessante, o René, podia me explicar, porque toda a sinalização de pista está feita, vai entender que vai ser realmente definitiva essa sinalização de lombada. E olha só, a placa, ela está bem em cima de onde está a lombada. Quando você vê a placa, já passou na lombada da René Soares. Exatamente, a placa está em cima da lombada ali. Agora, o Tony, o René falou que não pode ter a lombada ali, que talvez vão retirar a lombada. Vê se você consegue, já que está despedaçando, vê se você consegue dar uma empurrada na lombada. Vai lá, Tony, vê se dá um chutinho ali, vê se a lombada, se você consegue ajudar o pessoal da prefeitura a tirar a lombada aí, dá para tirar fácil aí ou não? Deixa eu ver. Não, empurra está bom, você tem que empurrar, empurra, tira fora essa lombada daí. a lombada realmente está muito esquisita, eu vou tentar tirar a lombada aqui. Vê lá, vê lá, vê lá. Vou chutar. Chuta a lombada aí, espira fora. Deita na lombada. Deita você na lombada aí, Tony, deita aí na lombada. Está esfarelando aqui, Gardinale? Estou conseguindo, Gardinale. Está conseguindo. A lombada já está esfarelando aqui, Gardinale. Caramba, olha lá a lombada. Olha só. Ela deve ser uma lombada temporária, que deve... Tirar essa lombada aí, eu acredito, e consertar ali aonde estão os blocos de concreto. Então, você vem a 70 km por hora, encontra uma lombada que diminui a 10, retoma a velocidade e encontra uma chicane onde você realmente depois tem que diminuir a velocidade. Como é que chama, René? Chicane. O que é chicane? É essa curva em autopista, pista de corrida, onde aqueles carros de velocidade tem que fazer diminuir a velocidade. Vamos para a população entender, hein? É essa manobra que o motorista vai ter que fazer aí. Ele vai enfrentar uma chicane que ele vai ter que diminuir a velocidade do seu veículo novamente para ultrapassá-la. Correndo aí, novamente, o risco de abaroamento traseiro, né? O carro da frente diminui a velocidade bruscamente e o carro de trás vem e abaroa. Se ele não fizer isso daí, ele vai passar reto e vai cair dentro do rio. Tem algum problema mecânico ou tem qualquer coisa, não tem acostamento, hein? Mas esse problema aí também, hein? A falta de acostamento, hein? É, mas esse problema não é o viário. Aí, nós estamos aqui mostrando a realidade e preocupados com as penorias. Não adianta só chegar aqui também, né? Meter o pau, ó, o cardinal está metendo o pau lá. Não, convidei o René, que é engenheiro, para nos apontar uma solução. Precisamos de ajuda, nós queremos contribuir com a administração municipal, né? O René tem o conhecimento, inclusive, de orçamentos para uma obra como essa, para uma fonte ali, para a passagem da outra pista, né? É possível fazer, nos passou até algumas terminologias técnicas aqui, que eu sempre peço para que ele explique a população. É possível fazer, o município tem orçamento para isso. Só não vai fazer se não tiver boa vontade de resolver os problemas. Ô, Tony, muito obrigado. Daqui a pouco você volta de outro ponto da cidade aí, lá do plantão policial. Daqui a pouco nós voltamos com o Tony com mais informações e quero agradecer ao René aqui, que está junto comigo buscando estas soluções para os problemas da cidade. Solução tem, né, René? Agora precisa da boa vontade política para resolver os problemas. É, eu quero agradecer a oportunidade aqui de estar indicando aí a solução, aconselhando a administração as melhores opções aí do término da obra. E eu quero dizer que no mundo inteiro todas as pessoas estão preocupadas com o trânsito, com o tráfego, porque está aumentando muito os veículos. se nós não tomarmos essas precauções, vai acontecer de nós continuarmos na liderança de mortes no trânsito. Nós temos em Limeira uma guerra instalada, onde morre pessoas, pessoas ficam mutiladas sem o pé, sem a perna, sem os braços e isso daí desestruturando toda a família limeirense. nós não podemos deixar que essa guerra continue. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Até a próxima. René Soares trazendo para a gente aí estas soluções, uma análise com conteúdo para que nós possamos resolver esses problemas. São problemas sérios e graves da cidade de Limeira. 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 Tchau, tchau.